Super Cine apresenta Brooke Shields e Whoopi Goldberg. Numa história real, o que faz uma família? Mamãe tinha que ir, ela está no céu agora. Essa mulher só queria criar a filha de sua companheira, uma linda menina que ela cuidou desde que nasceu. Não a queremos perto daquele tipo de gente. Sua filha era esse tipo de gente. Mas vai ter que enfrentar a justiça e o preconceito da família para provar que pode ser uma boa mãe. Temos que provar que a vida de Heather vai ser melhor se estiver com você. O que faz uma família? Filme inédito neste sábado, depois de Zorra Total em Super Cine. Oferecimento Lux, cinta energia. Novo Lux Splash Energizante. Ainda vou te levar, tô no lugar. O que é isso, Renato? Minha garrafa das Olimpíadas, cara. Ganhei de uma fã, né? Ah, é? E eu? Também ganhei. Aí, já tô na torcida. Tu junta cinco pontos, mais um real e cinquenta que você leva a sua. Ou com três reais, você leva duas e ganha um mini-gradado. É mole, passa lá e troca. Ou então vira vocalista, se dá bem com as fãs. Promoção Coca-Cola no estilo Olimpíadas. Garanta sua mini-garrafa. Joação é você não ter uma. Itajaí Super Sábado, dia onze de setembro. Um sábado inteirinho pra você comprar e economizar. Itajaí Super Sábado. Centenas de lojas abertas até às dezoito horas. No centro ou nos bairros, dê uma esticadinha até a loja de sua preferência e aproveite. Super descontos e ofertas imperdíveis. Dia onze até às dezoito horas. Itajaí Super Sábado. Compras, lazer e diversão. Realização CDL, Sindicato do Comércio de Itajaí. Elegância e sofisticação. Privilégio dos que têm Melier Móveis na assinatura de sua decoração. Melier, a loja aprovada por renomados arquitetos e decoradores. Três meia oito sessenta vinte e um Itapema. Árpia traz pra você mais um show da série Acústico MTV. Ira Acústico, neste sábado dia onze. Show Nacional Acústico com Ira. Ingressos antecipados nos pontos tradicionais. Ira, sábado dia onze, na Árpia, em Indaial. Domingo, logo depois da Fórmula Um, você vai ver no Auto Esporte. Um esportivo de rua faz festa de quarenta anos na pista. Teste. Película no vidro reduz o calor dentro do carro? A mais nova monomarca do automobilismo brasileiro acelera em Curitiba. E as missões para rodar nas trilhas. Auto Esporte, neste domingo, logo depois da Fórmula Um.